Olá pessoal, aqui estamos chegando aqui já pertinho, conforme eu falei que eu tava vindo trazer um pessoal aí, uma visita da minha nora aí, do meu filho, vim trazer eles aqui pra conhecer a cachoeira da fumaça, entendeu? Aí, estou chegando aqui, esse barulho aí já é o barulho do rio, né? Nem eu nunca tive aqui, pessoal, vai dando uma olhadinha, a palinha aí, o povo tá ali na frente, ó, entendeu? O barulho aí, não sei se eu tô falando baixo, hoje eu tô com a pressão também baixa, aí falo dessa forma. Também estamos falando aqui, olha, tem que passar, subir, passar dentro da mata, né, pessoal? Olha só, eu tô aqui pra trás, o povo tá ali na frente, a metade do povo, né? E a metade do povo tá lá na, nos sem terras, bem longe da gente, soltando o tal de foguete. Entendeu? Aí, estamos aí, chegando aí, espero que vocês gostem. Aqui não faz parte do meu terreno, mas é um local turístico também, né? Olha, pessoal. Então, espero que chegue, se não tiver armazenamento, que aqui eu tenho que filmar, mas é, gravar no, dentro de uma regra. Então, eu estou indo. E aí, estamos chegando já, pessoal, a descida. É essa aí, pessoal. Mas, se vocês quiserem aparecer por aí, é um ponto turístico da Cascata muito lindo. Aqui tá cheio, pessoal. Se eu estivesse com as costas, ia pegar vocês. Olha aí, pessoal. Demoramos aqui, pra chegar aqui, mas chegamos aí. Deixa as meninas passar. Nós não vamos tomar banho? Nós só vamos ver. Quem não quiser sair na filmagem, não olha pra mim. Não. Olha aí, pessoal. Que coisa linda. Dá licença aí, meu rio. Minha cachoeira, dá licença. Segura aí, Cremilda. Olha que coisa linda, pessoal. Ai, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou ter que falar alto, porque o barulho aqui da água é bem forte, pessoal. Isso aí é coisa linda pra vocês que gostam aí, ó. Olha, pessoal. Que coisa maravilhosa, pessoal. Deixa aqui, pessoal. Tô passando aqui, ó. Licença aí. Dá licença, meu rio. Minha cachoeira maravilhosa. Aí, pessoal. Fica perto. Fica perto, pessoal. Da onde que é que eu tenho o meu barraco. Bem perto. E hoje nós trouxemos a visita pra conhecer. Olha que visão, pessoal. Maravilhosa. Tá todo mundo ali. Olha só, pessoal. Aqui fica muito cheio aqui. É perigoso, pessoal. Aqui é a Cachoeira da Fumaça. Vou descer, que eu quero mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha que maravilha, pessoal. Eu vou dar aqui um. Olha só. Aqui, pessoal, ó. Olha em volta dessa cachoeira. Como é, pessoal. Olha só, pessoal. Ali tá a visita ali. Não tem também autorização pra tá filmando o rosto. Cheguei de novo, pessoal. Aqui, olha só, pessoal. Eu vou descer, pessoal. Mais um pouquinho. Eu acho que o armazenamento aqui ainda dá um pouquinho. Aqui tem que descer o negócio aqui, então. Só pra filmar mesmo, pra vocês verem. É horrível aqui o lugar. Só descer. Tá balançando muito, pessoal. Mas eu vou ali na fumaça. Eu tenho que mostrar a fumaça pra vocês. Ok, pessoal? Tô falando alto, porque eu nem sei se tá gravando a minha voz. Cachoeira da fumaça. Deixa eu ver do outro lado aqui. Eu quero filmar a fumaça. A fumaça da cachoeira, pessoal. Olha o que que eu faço pra vocês, pessoal. Eita glória a Deus. Ó coisa maravilhosa de Deus. Olha, pessoal, o que Deus faz. Olha ali, pessoal. Daqui não dá pra mim descer mais, pessoal. Mas eu queria ver o que tava ali. Que é a primeira vez também, pessoal. Olha aqui como é que é. Que maravilha, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu estou do alto. Por aqui. Eu vim por esse lado. Olha ali. Nós viemos por ali e demos essa volta todinha, pessoal. Pra chegar aqui, pra mostrar isso aqui. Pra... Pra visita. E para vocês, pessoal. Olha aí. Olha aí. Eu tô aqui. Num lugar bem horrível de passar. Mas vocês... Inscrito aí... Olha, essa vale comentário, pessoal. Vou subir aqui. Aqui tá perigoso, pessoal. Mas eu vou tentar. Olha, pessoal. Que maravilha. Cachoeira da fumaça. Olha aqui, pessoal. Vou pra lá. Olha só, pessoal. Olha a fumaça, pessoal. Ô, glória. Olha só, pessoal. Que coisa maravilhosa. Ali tá o povo ali, ó. Tá todo mundo aí tomando banho. Aproveitando. E eu aqui... Pegando essa maravilha aí... Pra vocês. Coisa maravilhosa, pessoal. Eu tô sem posição. Olha aí, pessoal. Que maravilha de Deus. Só Deus pra fazer essa maravilha na nossa vida. Glória a Deus. E paz na terra. E boa vontade. Para com os homens. Ô, meu Deus do céu. Muito obrigado, Senhor. Porque Tu existe na nossa vida, meu Pai. E Tu abençoa cada um, Senhor. Que vem aqui. E que tá assistindo esse... Esse vídeo, Senhor. Aí, pessoal. Esse vídeo maravilhoso aí. Vale um likeão aí, pessoal. Ô, meu Deus do céu. Ai, eu tô emocionada, Senhor. A primeira vez que eu venho aqui, pessoal. Dá um like aí. Se inscreve aí, pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Ele fez isso aí para que eu possa gravar pra vocês, pessoal. Olha só que Deus fez. Fique com Deus. Um beijo no coração. Em nome de Jesus. Meu celular tá emperrando. Desculpa aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.